Todo Poderoso Timão A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Eu vou tentar retirar Vou tentar furtilão ganhar Vou tentar furtilão ganhar Eu te amo, Moringão Quem já quer veio! Vou tentar furtilão ganhar Vou tentar furtilão ganhar Eu te amo, Leon Eu te amo, E Patronen E o amor A semana inteira Muita inteira Pra te ver colinsa Pra te ver jogando Quando a gente ama, quando a gente tem coisa A gente vê jogar, a gente vê jogar, a gente vê jogar Não é brincadeira, com esse meu bando, bando Ropinete, tem que ter refreio Amor é a camisa, o fôrutorismo Em qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar Amor é a camisa, o fôrutorismo Amor é a camisa, o fôrutorismo Amor é a camisa, o fôrutorismo Ative a camisa, as camisa, a camisa Ative a camisa Amor é a camisa? Amor é a camisa? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.